A gravidez precoce, ela é multifatorial, tem inúmeras causas mesmo, perpassando causas sociais, familiares, pessoais, de escola, de saúde. Então, quando eu pego meninas que a escola, ela não vislumbra, não consegue vislumbrar, nem que vai terminar os estudos, não está estimulada na escola, algumas estão fora da escola, mesmo a que estão sem, estudo é uma coisa que não tem graça, ela não tem um estímulo maior, então ela não vislumbra o que ela vai fazer na vida adulta, as possibilidades dela. Então, essa é uma das grandes causas, falta de um planejamento de vida, falta de estímulo, projetos de vida. A outra, é uma situação de vida que está sofrida. Então, o que pode levar a isso? Geralmente, relações familiares difíceis, relações familiares pouco afetuosas, com pouco vínculo, violência física e emocional em casa. Então, leva uma adolescente a não estar com sensação de pertencimento numa família, dela estar angustiada, dela estar sofrendo. um sistema de saúde, onde eu não tenho uma abertura ainda para a adolescente chegar. Por exemplo, a adolescente, por lei, ela tem direito a consulta sozinha, ela tem direito a vir no ginecologista e pedir contracepção. Isso, apesar de estar já concretizado em lei, isso muitos profissionais ainda não têm. Não se sente segurança para fazer isso. Então, ela só pode vir com os pais. Muitas vezes, os pais não estão de acordo, ela está tendo relação sexual. Então, ela não consegue acesso ao método. A gente tem também, que é um outro lado, um outro laço, um outro ramo da gravidez precoce, que é gravidez precoce fruto de violência sexual. E a gente tem dois tipos, né? Um, que eu estou grávida mesmo de uma violência sexual evidente, onde ela tem noção que é uma violência sexual, que pode ser intrafamiliar ou extrafamiliar, né? De um adulto. E tem a violência, que muitas vezes ela não tem noção que é violência, que são namoros com meninos, jovens ou adultos mais velhos. Então, uma menina de 13, 14 namorando um menino de 18, 19, 20, 25. E essa diferença de idade, a gente não aconselha, a gente gosta que adolescentes namorem meninos da mesma idade, no máximo dois anos acima. Porque quando tem essa diferença de idade, acontece uma diferença de poder na relação. Onde eu tenho uma sedução do mais velho para com o mais novo. E o que vai acontecer, são os desejos do mais velho. Então, para aquela pessoa mais velha, é normal ela ter relação sexual. O problema, ela está namorando uma muito mais nova, que ainda não é o momento dela. Só que essas meninas não conseguem se colocar que ainda não é o momento dela e acontece em relações sexuais. E engravidam. Então, é raro uma adolescente grávida de um menino da mesma idade. A maioria são grávidas de meninos mais velhos.